Eu lia livro, comecei a ler livros, comecei a escrever textos, comecei a olhar assim as placas, porque eu não conseguia ler as placas, agora eu consigo. E ela é uma moda menina, e sempre ela assim, aquele toquinho de gente, mas queria estar ajudando, queria estar ajudando na sala de aula. A Brenda, ela é nossa aluna desde o primeiro ano, né? Ela é uma aluna comum, como todos, né? Mas no terceiro ano, parece que ela gostou das atividades, ela gostou de ser chamada para ler, ela gostou de estar se inteirando mais, ser mais visualizada na sala, né? Com o programa, os nossos alunos, eles passaram a ter uma rotina diferente, né? A rotina da leitura, a da escrita, e hoje nós temos alunos que passam para o quarto ano, em nível de quarto ano, que é o que realmente fez a diferença. E a gente tem recebido esse apoio e conseguido mudar a nossa prática, né? Aprimorar. Eu, como pedagoga da escola, eu tenho conseguido dar mais apoio aos professores, direcionar mais o fazer da sala de aula, né? Essa sistematização de acompanhamento é algo que faz a diferença também, porque nós, a partir do momento que a gente tem mensalmente o resultado das nossas escolas, dos nossos estudantes, a gente tem também como fazer intervenções cada vez mais rápido e mais eficaz naqueles estudantes que estão precisando do nosso apoio. Eu não falo somente do professor, a secretaria como um todo tem como direcionar forças para aquele estudante que mais precisa, que é o nosso foco. Eu percebo nas crianças do terceiro ano, especialmente a Brenda nos revela isso, uma autonomia nos estudos, né? E o projeto tem favorecido isso, porque na medida que você aprende a ler, você vai enxergando mais coisas, né? Então, esse enxergar te dá mais vontade de ver coisas além daquilo que o professor traz, que a escola traz. Eu botei um Wi-Fi em casa só para ela estudar no Wi-Fi, porque ela destricha tudo no Wi-Fi, ela puxa tudo, ela procura, pesquisa, ela faz tudo. O meu filho saiu de casa. Aí eu tive a ideia de fazer o quarto do meu tio numa sala de aula, a vovó concordou, a gente fez uma sala de aula. Colocamos o bem-vindo à escola, aí colocamos o armário, os brinquedos, os pincéis, tudo isso. A lousa, que ela é bem pequena, que era a minha antiga. Ela pegou três crianças da rua, com mais os dois, meus dois outros netos, aí ela passa o tempo todo dando aula. Aí eu passo uma tarefa, assim, que seja fácil, eu pego, escrevo assim no caderninho, neles com uma caneta, e eu mando eles fazer uma tarefa, e eles gostam. A gente tem que ter consciência a todo momento, entender que talvez a escola, o trabalho que a gente está fazendo, seja a única chance dessa criança. Porque o estudo é o caminho, é a luz, né? É a ajuda que ela precisa e que a avó dela espera acontecer com ela, né? E eu sempre digo pra ela, eu digo, olha, tu tem que correr atrás, não importa que ninguém fale pra ti, passa e vai-te embora, segue o teu caminho. Mas o caminho é bom. E eu tenho certeza que se ela continuar nesse ritmo que ela está indo, ela não vai se decepcionar. No futuro, eu quero ajudar as pessoas, né? Eu quero, assim, ajudar a minha avó também, quando eu crescer. Eu tenho o sonho de ser veterinária, tenho o sonho de ser professora, de ser médica, de ser dentista, e eu me confundo todo e eu não consigo. Porque eu acho muito bonitas todas as profissões. Muitas coisas pela frente, muitas. Muitas coisas pela frente, muitas.